E aí pessoal, eu sou o Pedro Florentes falando do canal Jabita K Detectorismo, hoje vou mostrar para vocês aí como se limpa moeda de cobre, essas aí são as moedas pessoal que vou limpar mostrando aqui para vocês, antes e no final mostrar o depois, a moeda de 80 réis, a xx réis, a moedinha de 20 réis, também, essa outra moeda aí, pedrão de 20 réis também eu coloquei ele na bacia, vamos cobrir com azeite, com azeite que eu fiz, tem que colocar o azeite para cobrir ela E aí está mais ou menos no nível do pio, vou cobrir também essas aqui também pessoal, vou mandar um salve aí para o meu amigo Rústio, amigo Altemar, amigo Robeland, amigo Lauro, aí pronto, já está no azeite, vou deixar por 5 e 4 horas e já dei uma limpadinha, estou limpando novamente aqui com um palito de dente, você usa aí um palito de dente, ela não vai danificar a moeda pessoal aqui é só para mostrar a vocês aí, mais ou menos, como vocês vão fazer aí, só o palito de pegar a moeda aí para tirar o grudo da moeda até que está encostada na moeda pessoal, aí eu vou pegar bem direitinho aí ó e aí vocês pegam um guardanapo, um papel, um vigente, tanto faz mesmo, você dá uma limpadinha para você ver o jeito que ela fica vou deixar para vocês, como é que ela vai ficar agora essa aqui é a moeda de R$ 80,00 e depois eu vou deixar ela no azeite, depois de fazer o mesmo procedimento de novo pessoal, dentro do azeite e depois limpo ela vai até ver se ela é fim de chapa aqui é outra moeda de R$ 18,00 aqui é a outra moeda de R$ 80,00 vai pegar o palito de dente para pegar todo e fregar pessoal, vocês vão danificar o que você tem que chegar a moeda de R$ 80,00 pegado aí ó ó o grupo aí ó ela é toda a gente tá encostada na moeda vai sair todinho ela já entrou e ficou muito topo depois eu colocar na azeite novamente depois de mais outra pegar um ela vai ficar muito próxima essa aí pessoal é uma moeda de depois vocês vão ver aí direitinha o antes e o depois vou mandar um abraço também para minha amiga e parceira do canal aqui de Florencia e do canal já habita cada detectorista é minha amiga margarida também o canal minha amiga de Gomes lá para falar minha amiga Alei Garim minha amiga Leiliano Marques, Meider Barilho, a turma aí sempre que acompanha aí o canal já é para vocês que curtem e compartilha o vídeo aí, a gente vai a mil inscritos veja aí no papel o jeito que fica aí ó, do papel gruto sai todinha você coloca ela de novo no azeite e depois dá mais outra limpada para você não vai ficar ainda assim é para vocês verem aí a bola aqui depois eu vou dar mais outra limpadinha ainda nela eu vou botar ela depois no azeite novamente para dar o contínuo, top em, deixa o seu joinha